Eu acho, Antônio, até que o Brasil valoriza a relação com os BRICS, né, como disse aqui o Marco Fernandes, em certo sentido, o que o Brasil não quer e não pode realmente é se submeter com, assim, tanto a Rússia quanto a China. O Brasil se equilibra dessa forma porque ele tem dois principais parceiros comerciais. A Rússia ali porque ela tenta usar, na verdade, o BRICS também como uma mensagem para o mundo dizendo que ela não está tão isolada. Ó, eu tenho aqui esse grupo e, enfim, só que ela não é dona do grupo e o Brasil quer deixar isso bem claro. Então, nessa última cúpula, inclusive, o Brasil colocou ali um pé na porta para dizer para a Rússia, olha, vamos com calma porque tudo aqui tem que ser conversado. E também, inclusive, foi por isso que os membros associados, os novos, que seriam membros plenos, teve ali um BRICS para dizer, opa, espera aí, quem vota? Senão, de repente, você tinha ali na composição uma maioria de países que são hoje mais aliados da Rússia do que da própria China e do Brasil, que poderiam fazer a diferença em eventuais votações. Então, isso foi brecado, né? Agora, o Brasil tem dois principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China, e vai pisar em ovos com dois. Isso é assim, é algo que o Brasil tem feito, inclusive, já há algum tempo, o que não significa que o Brasil não possa, justamente, como ele tem tentado fazer, desenvolver esse novo sistema de pagamento, desdolarizar ali as relações. Só que, nesse aspecto, nenhum presidente dos Estados Unidos gostaria que isso acontecesse, obviamente. Só que, no caso do Trump, ele foi o único dos dois candidatos ali, a Câmara não falou nada a respeito disso, e Trump falou, né? No Economic Club de Chicago, em setembro, ele disse que, se vencer as eleições dos Estados Unidos, vai aplicar a tarifa de 100% contra produtos de países que optem por reduzir, nem abandonar a moeda americana, reduzir o uso do dólar como reserva. Então, ele, inclusive, nesse encontro, ele falou, a minha palavra preferida é tarifa, né? Falou assim com gosto, é, eu quero implantar tarifa. E aí, quando ele diz tarifa, ele está sinalizando que ele vai proteger a indústria, principalmente o agronegócio dos Estados Unidos, da concorrência de outros países, o que inclui. Brasil, o que inclui os países do BRICS, exatamente. O Brasil, o Mercosul, a União Europeia, então, quer dizer, você tem ali um presidente que está dizendo, olha, quem não usar o dólar vai aqui ser barrado de relações comerciais com os Estados Unidos. E como os países, boa parte dos países do mundo, tem uma, não uma dependência, né, mas tem uma relação muito grande, alguns até tem, né, da economia dos Estados Unidos, isso é uma ameaça muito séria. Então, quando você fala, Antônio, e acertadamente, né, dessa decadência da democracia liberal, e dos Estados Unidos, que é o pai dessa democracia liberal, o que a gente percebe, como a história ensina, de que impérios decadentes apelam para a violência, os Estados Unidos não usam só a violência bélica, né, já que é o maior produtor de armas do mundo, e a economia dos Estados Unidos depende fundamentalmente dessa área de defesa, né, como já mostrou aí o Varoufakis, mas os Estados Unidos vão usar da violência em outros aspectos, e esse, Donald Trump, é o presidente que simboliza a decadência dos Estados Unidos, porque ele é o presidente que vai usar a violência em seus mais diversos, em suas mais diversas dimensões, inclusive do ponto de vista comercial, do ponto de vista diplomático, e do ponto de vista bélico, aí que tem, eu acho que tem até uma pergunta a respeito da relação com a Europa, né, tem a questão do OTAN, porque aí a gente tem um dado que não é interessante, é trágico, né, Elon Musk deve ser uma figura importante no governo do Donald Trump, né, e obviamente vai favorecer os próprios negócios, então disso também vai depender aí boa parte da administração. Só que ele já anunciou que ele seria responsável por cortar gastos, ele diz que quer cortar 2 trilhões de dólares de gastos do governo dos Estados Unidos. Claro que todo mundo olha isso e vai falar, meu amigo, isso daqui é impossível, né, mas alguma coisa ele vai fazer, então eles já acenam para isso, e o que que eles vão ter que fazer? Vão ter que escolher as guerras, né, e aí eles vão ter que escolher, isso é uma coisa que a gente já falou há alguns meses aqui também, então, em uma conversa sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos, os dois candidatos, né, na época eram Trump e Biden, depois Trump e Kamala, eles representam, na verdade, o status quo, né, de formas distintas, só que uns tem áreas que são mais privilegiadas e tem outros que tem outros setores da economia e das finanças que são mais privilegiados. Os dois têm que privilegiar o setor de defesa, tem, obviamente, o que eu estou dizendo, segundo a ótica deles, né, de uma aliança com as elites econômicas e financeiras dos Estados Unidos, o setor de defesa é privilegiado, só que como eles privilegiam, né, o Trump, por exemplo, ele quer que os países do OTAN cumpram pelo menos o compromisso de 2% de investimento de cada PIB na defesa, e ele vai forçar isso, porque ele está querendo dizer, o governo dos Estados Unidos vai gastar menos ou vai gastar quase nada com a OTAN, enquanto vocês não cumprirem isso. Se eles não fizerem isso, obviamente compromete a Ucrânia no conflito com a Rússia, e se compromete a Ucrânia no conflito com a Rússia, chega uma hora que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, por mais inconsequente que ele possa parecer, ele vai chegar e falar, escuta, vamos conversar de novo? De repente um acordo de paz é melhor? Porque senão ele vai também a bancarrota, né, e vai ameaçar, perder muito mais do que perderia num determinado acordo com, inclusive com propostas que já foram feitas ali de amistício entre os dois. Então, pode ser a forma que o Trump vai tentar forçar que haja um entendimento, né, um entendimento entre aspas, um entendimento forçado, mas que também ele vai garantir que a indústria de defesa dos Estados Unidos continue lucrando muito, só que sem o gasto do Estado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, e aí tem ainda a questão de Israel, né, porque Trump também pode, na verdade, até deter o massacre do jeito que ele está acontecendo com soluções que, na verdade, comprometam por muito tempo o território palestino, na prática, né, até colaborar com uma eventual anexação de gás e da Cisjordânia ao território israelense ou de parte desses territórios. Então, quando a gente pensar nisso, são todas soluções que vão exigir muitos recursos para a indústria de defesa dos Estados Unidos, ou seja, a economia, um setor muito forte da economia norte-americana vai continuar lucrando e muito, só que aí são as escolhas. Que tipo de guerra eles vão fazer ou que tipo de paz, entre aspas, armada, eles vão fazer. Todas essas opções, elas exigem muito dinheiro, então, o setor de defesa dos Estados Unidos está sorrindo de orelha em orelha, ainda que não haja um conflito, né, bélico ali, real, né, mas, infelizmente, hoje existem, né, hoje existem vários. Então, Antônio, quando essa dimensão, né, dos Estados Unidos decadente com o presidente que personifica essa decadência em toda a sua persona violenta, é violenta e poderosa, porque é o maior, do ponto de vista bélico, é o maior país do mundo e é também uma das maiores potências econômicas. É para o mundo se preocupar. Glauco, a gente teve outro dia aqui uma conversa sobre esse mesmo tema e evidente que nós estávamos desejando que esse resultado não se produzisse. Isso que você está falando, isso é um mundo que já está em crise financeira há pelo menos 15 anos, isso é um mundo em que os fenômenos climáticos extremos estão se manifestando, em que as temperaturas estão subindo muito mais do que se esperava, em que essa ordem internacional eurocêntrica não é capaz de dar respostas para nada disso, então, é trágico, é trágico esse resultado, não tem como fugir dessa constatação. Mas ela, no meio da tempestade, no meio da derrota, pelo menos a gente devia aprender algumas lições, né. Eu acho que não dá mais para a gente continuar pensando que adotar políticas de submissão ao desejo dos mercados vai passar impune. Isso vai provocar o crescimento da ultradireita. Espero realmente que o presidente Lula acorde para o contrapé que ele está entrando se ele seguir essa ideia de atacar os direitos sociais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os BRICS, sabe? E sobre a China. Eu acho que a nossa relação com a China e com os BRICS não pode ser uma relação só comercial, porque está aberta a possibilidade de uma parceria estratégica e a eleição do Donald Trump favorece isso. Vou dizer porquê. Se tem um país que o Donald Trump quer enfrentar, é a China. Ele tem poderes para isso. muito provavelmente ele vai elevar forte as tarifas de importação dos produtos chineses, ainda antes do surgimento de uma nova sistema de trocas internacionais. Ele prometeu isso. A China vai precisar, inclusive porque ela fez enormes investimentos em capacidade produtiva, é um objetivo estratégico dela nos últimos anos. Ela se tornou líder industrial e científica na maior parte dos terrenos da economia, mas ela não tem como consumir tudo aquilo que ela produz. Por isso ela precisa de mercados internacionais. Por isso ela precisa de países como o Brasil, que já teve um parque industrial poderoso, que tem um enorme mercado consumidor, para acordos que não sejam acordos coloniais. Acordos em que um país é produtor de matérias-primas e outro de bens refinados e de tecnologia. A China tem experiência nisso, porque ela aplicou essa regra aos capitais americanos e ocidentais que foram lá, e foram muitos, mas foram sempre, sempre lucraram muito. Eles foram para lá porque eles tiveram e continuam tendo a capacidade de lucrar muito, primeiro com o trabalho chinês, que era barato, depois com o mercado chinês, que hoje inverteu. É um bilhão e meio de pessoas, quase todas sendo ou ingressando na classe média. Então eles precisam estar lá e eles podem ganhar muito. Mas a China determina o que cada empresa internacional vai produzir, onde vai produzir, com que transferência de tecnologia, até com que participação das células do Partido Comunista no interior dessa empresa. O Brasil pode fazer o mesmo em relação à China. Sabe qual que é o problema nosso? A nossa pauta com a China hoje é a pauta dominada pelo agronegócio e pelo minério. Nós temos hoje uma relação de submissão colonial com a China, não por causa dos chineses, que estão claramente abertos a uma outra relação, mas porque o Estado brasileiro permite que os interesses dele em comércio internacional com a China sejam ditados pelo agronegócio e pela mineração. É um absurdo isso. Então nós podendo estabelecer com um país onde as empresas não mandam, as empresas capitalistas são muito fortes na China, mas quem manda nelas é o Estado, é o governo. Onde é possível, portanto, fazer uma negociação de país para país. Nós estamos desaproveitando essa possibilidade, não estamos... Outra coisa, as tecnologias, as tecnologias da informação, por exemplo, nós somos hoje prisioneiros do Elon Musk, da Microsoft, do Google e não sei do que mais. Os chineses têm as mesmas tecnologias tão avançadas quanto... Nós não precisamos importar o controle sobre a internet que os chineses adotam, mas nós podemos negociar tecnologias, nós podemos negociar o desenvolvimento no Brasil da inteligência artificial. Não é porque os chineses sejam bondosos, é porque se o Brasil se apresentar de maneira altiva, de maneira soberana, ele tem como obter essas vantagens numa relação com a China, que não é hoje, mas pode ser muito mais avançada, muito mais igualitária e muito mais de ganhos recíprocos do que a relação com os países capitalistas. E nesse aspecto, Antônio, só para completar, boa parte do desenvolvimento tecnológico em pesquisa aqui no Brasil foi desenvolvido em conjunto de universidades públicas e empresas estatais. A gente lembra que boa parte desse desenvolvimento veio da Petrobras, mas também com a Embrapa, com a Embraer, e esse é o tipo de coisa que pode ser feito, inclusive, essa parceria com a China para o desenvolvimento de tecnologias aqui, inclusive passando ao largo do arcabouço fiscal. Então, quer dizer, é uma chance de você conseguir fazer ali, trazer elementos de desenvolvimento para o Brasil, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia verde, desenvolvimento de alternativas ao combustível fóssil, porque isso a China está estudando e tem ali, e o Brasil também está. Então, quer dizer, essa complementaridade pode ser bem interessante do ponto de vista econômico e social também para o Brasil. Então, quer dizer, essa é a questão do ponto de vista econômico e social também para o Brasil.